Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sabemos que existem colégios cuja totalidade das turmas são resultado da ausência de oferta de lugares nas redes públicas, concelhias, onde se inserem. Funcionam mesmo como uma extensão da rede pública sem quaisquer receitas de financiamento privado. O Ministério da Educação não assegura o financiamento do número de turmas necessárias àquela rede pública. Nega às instituições o seu financiamento adequado e nega a igualdade de tratamento do acesso dos docentes, destas turmas, aos concursos públicos para a colocação de professores. Sr. Ministro, nos casos em que o contrato de associação continua a ser necessário, está disponível desde já para rever o número de turmas a financiar e o valor do preço turma, dizem-me que seria adequado o valor de 95 mil euros, ajustando-a às necessidades que correm do cumprimento do contrato coletivo de trabalho. Sabemos que não está disponível, obviamente, para colocar os docentes em primeira prioridade, mas vai ao menos estabilizar a lei para que possam concorrer em segunda, tal como havia sido estabelecido em 2014 e revogando o regime de 2017. As cativações chegaram pela primeira vez em 38 anos ao desporto escolar, aos milhares das escolas, aos após da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, ao desporto escolar. O que aconteceu este ano, Sr. Ministro? Porque, por telefone, a DGESTE fez saber que não iria devolver essas verbas. Como é possível que verbas que não têm origem no Orçamento de Estado, que são afetações de receitas de jogo para fins sociais, bens específicos ou que resultam de eventos promovidos pelas próprias escolas, sejam absorvidas para satisfazer fins indeterminados? Onde estão as preocupações sociais e de valorização da escola que parece um autêntico fantasma a funcionar em subfinanciamento, faltando dinheiro para quase tudo? E esta preocupação, Sr. Ministro, é dos diretores de escola. Muito obrigado.